Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alto e Notícias. O programa de hoje está recheado de boas notícias. Então, fique com a gente, porque o que é notícia em nossa diocese, você confere aqui. Olá, nós começamos o programa de hoje falando mais uma vez sobre a Jornada da Família, celebrando o Ano de São José, que tem como objetivo aprofundar a dimensão vocacional em nossa diocese. Na noite de quarta-feira, dia 11 de agosto, a live foi assessorada por Pedro Raineri dos Santos e Roselene Salvador Reis, de Caxias do Sul. O casal falou sobre o tema São José, chamado a paternidade. As lives vão acontecer durante o mês de agosto, sempre às quartas-feiras, pelo YouTube da Diocese de Cruz Alto, com inícios 19h30. E também nesta semana, na terça-feira, foi realizada a oitava etapa da Escola Cristã de Fé e Cidadania, promovido pelas pastorais sociais da Diocese de Cruz Alta. O assessor da noite foi o bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Dom Aloysio Iudili. O tema foi a encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti. O próximo encontro será no dia 24 de agosto. E dentro do mês vocacional, celebramos a Semana da Família. E para marcar este momento, trazemos uma palavra do Padre Jibrael Valendorf, assessor espiritual da Pastoral Familiar, e também do casal coordenador da Pastoral, Anísia e José Corpes, que falam sobre a importância de celebrar esta semana. Queridas famílias da Diocese de Cruz Alta, saudações fraternas de paz e bem. Com a graça de Deus, chegou mais uma Semana Nacional da Família. Queremos que todas as famílias possam testemunhar e viver a alegria do amor na família. Toda a reflexão da Semana da Família é inspirada na exortação apostólica Amores Letícia. E no texto bíblico, no livro do Eclesiástico, capítulo 14, versículo 16, dá e recebe e alegra a ti mesmo. A Diocese de Cruz Alta quer responder a pergunta como as famílias devem celebrar esta semana. Então, o primeiro passo é viver uma espiritualidade bíblica através da leitura orante. Iniciar o encontro com o texto bíblico, refletir, rezar, partilhar este texto bíblico. De modo especial, os evangelhos. Em segundo lugar, ensinar os filhos a fazer o sinal da cruz, a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo da Guarda. E assim, eles terão já uma intimidade com Deus através da oração. Em terceiro lugar, sugerimos que as famílias tenham um lugar especial que nós chamamos de Cantinho de Deus. Nesse Cantinho de Deus terá alguns símbolos. A cruz, o crucifixo, a Bíblia, a imagem da Sagrada Família. Pode ainda acrescentar uma vela e uma fotografia da família. Quem ainda não organizou este Cantinho de Deus, é o momento oportuno de organizar para rezar e refletir com seus filhos neste ambiente. Desejamos que todas as famílias da Diocese possam viver esta santa e abençoada semana sob a proteção da família de Nazaré, que ela abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em plena Semana da Família. Por que é importante celebrar a Semana da Família? Eu diria que é importante e necessário celebrar a alegria do amor que acontece e nasce na família. E estamos num ano dedicado à alegria do amor na família e também ao ano de São José, a convite do nosso Papa Francisco. Diria que é importante celebrar esta semana para expressar a nossa fé, a nossa união, o nosso esforço, as nossas alegrias no que de mais precioso temos, que é a nossa família. É nela que se partilha a vida, se pratica a escuta, o diálogo, a paciência, o respeito, o perdão e se fortalece a fé, a vida de oração. Por isso é uma bênção de Deus nossa igreja dedicar uma semana à família, pois ela é a base e o porto seguro, como dizem os nossos filhos, e também dos nossos netos. A família é a escola do amor, do perdão, da acolhida da vida que brota do amor na família. Mas também sabemos que existem muitos problemas e dificuldades nas famílias de hoje, como doenças, violências, problemas financeiros, vícios, muitas outras fragilidades. Porém, é necessário trazer presente e valorizar o que mais edifica a pessoa humana, que é a família estruturada, edificada em valores humano-cristãos. E assim, também possa ela, essa família bem estruturada, testemunhar as alegrias e boas realizações, como também auxiliar as famílias mais fragilizadas. Famílias estruturadas e felizes transformam a sociedade. E para atendermos o apelo da nossa igreja, convidamos mais casais a nos auxiliarem para estruturar e fortalecer a pastoral familiar em cada paróquia da nossa diocese. E por isso invocamos, São José, guardião da Sagrada Família, rogai por nós e nossas famílias. Que assim seja. E neste domingo, dia 15 de agosto, acontece o lançamento oficial da nossa 70ª Romaria Diocesana ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. O lançamento será como uma missa às 16 horas na Capela do Santuário, celebrada pelo Bispo Diocesano, Dom Adelar Barufi, com transmissão pelas redes sociais da Diocese de Cruz Alta, canal do YouTube e também no Facebook. Devido à pandemia do Covid-19, os protocolos de segurança da Secretaria de Saúde do município serão seguidos. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Deixamos um abraço especial para todos os religiosos e religiosas de nossa diocese e um abençoado final de semana a todos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar as notificações no sininho e se você gostou, deixe a sua curtida. Assista também nossos outros programas clicando aqui ao lado ou no card aqui em cima. E lembre-se que você pode acessar as nossas notícias e informações lá no nosso site, no Facebook e também no Instagram. O Diocese de Cruz Alta e Notícias desta semana fica por aqui. Fique com Deus. Até a próxima!